É, eu digo que a gente não gosta de chocolate, né? A gente gosta da gordura com açúcar. A gordura com açúcar. A gente não gosta de chocolate. Eu quero ver. Apesar de que eu tenho pacientes que gostam do cacau. Eu compro esse chocolate. Tem chocolate 99% cacau. Essa gosta de chocolate. Essa gosta. Já comeu? Já comeu o chocolate 99% cacau? Eu não achei. Eu quero isso. Meu Deus. Depois eu te dou de presente. Teve uma vez que eu estava deixando aqui na clínica. E a pessoa comia um pedacinho do chocolate de 99% e botava com cafezinho. Que dá uma equilibrada. Mas a maioria das pessoas não gostam de chocolate. Elas gostam do açúcar com a gordura. Que isso é o que faz. Tem gente que gosta de chocolate branco. Chocolate branco é chocolate? Não. Quanto tem de cacau ali? Quase nada. É. Então 70%... Ela está falando que existe. 70% de cacau. O chocolate, o cacau, ele é muito rico em polifenol. E o polifenol é um ótimo antioxidante. Né? Então ele tem um efeito antioxidante. E se diminui a vontade de comer doce, é ótimo. Mas a questão é tirar o paladar doce. E se você mantiver o chocolatezinho de vez em quando, esse paladar doce ele não vai sair. Não que seja ruim ter um paladar doce. Eu gosto. É o que eu falo. Falo direto. Eu gosto do açúcar. Gosto do brigadeiro. Mas quanto mais limpa tiver a nossa papila, melhor. Agora, ah, eu como chocolate 70% é ótimo. Melhor do que o chocolate ao leite. Né? Ele é mais saudável, sim, do que o chocolate ao leite. É mais saudável, sim, do que o chocolate branco. É mais saudável do que esses chocolates aí que a gente tem. Aí 70% é melhor, né? E outra coisa. Tem muita gente que substitui o chocolate. Aí compra, nem é diabético, compra o chocolate zero açúcar. Gente, cuidado com o chocolate zero açúcar. Porque às vezes ele não tem açúcar, mas ele tem mais gordura. Então, se quiser comer um chocolate, come 70%. Come o chocolate de verdade. E depois recupera. Não uso sem açúcar, não. Ok. Melhor não comer. Não, existe um padrão. Existe um título padrão de obesidade. E existe também o sobrepeso, né? Então, você nem sempre, quando você tá acima do peso, você tá obeso. Você pode estar acima do teu peso. Agora, existe um padrão, que é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Onde você analisa o sobrepeso. Apesar de que, Regina, eu vou ser muito sincera. Isso é um padrão que a gente usa mundial. Mas não é um padrão que eu gosto de usar. 100% que eu acho que a mulher brasileira e o homem brasileiro, nós somos muito diferentes em estrutura corporal. O que o IMC avalia? O peso dividido pela altura ao quadrado. Então, ele dá lá um índice acima de 30, você já entra no nível de obesidade. E antes disso, existe até uma rodinha que a gente trabalha, onde ela mostra aqui todo um processo onde tem sobrepeso, obesidade e tudo mais. Então, acima de 30, você é considerada uma pessoa obesa. Mas daí, isso é muito relativo. Como eu trabalho também um pouquinho, a gente faz um pouquinho da medicina ortomolecular, um pouquinho da medicina do esporte. A gente dá uma misturada, faz uma mistura tudo. E como eu tenho muito paciente atleta, eu tenho um, por exemplo, que tem 1,70m, 100kg, mas ele tem 7% de percentual de gordura. Então, se você colocar dentro de uma tabela de IMC, então esse IMC não serve para todo mundo. Porque dentro de uma tabela de IMC, ele é obeso. Mas, na verdade, ele não é obeso, ele é o cara forte. Então, ele tem uma estrutura muscular muito pesada. Porque é um cara que treina, é um bodybuilder, ele treina para isso. Então, é uma questão muito relativa. Então, as pessoas que vão fazer esse número, peso dividido pela altura ao quadrado, cuidado pela sua estrutura, observe bem. Então, eu acho que um bom índice, melhor que esse, é o diâmetro abdominal. Você medir o teu abdômen. Então, o grande risco do sobrepeso é a gordura intravisceral. É aquela gordurinha que fica ali no meio do coração, no fígado. Aquela gordura é que gera essa série de problemas que podem desenvolver com a obesidade.